Música Olha lá, a Helena perdeu o medo, Helena Só que não, né? O que foi? Meu... Oi pessoal, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje, vocês viram aí É um dia muito especial Porque as meninas terminaram o primeiro trimestre da escola E tiraram notas muito, 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 muito boas Eu recebi o boletim Muitas notas, muitos bons Muitos dez, muitos Muitos dez Hoje as meninas vão escolher o que elas quiserem fazer E tudo que elas escolherem, a gente tem que dizer sim Coloquem o fone de ouvido Quer dizer, tirem o fone de ouvido Então, vamos começar O que vocês querem fazer agora? A gente tá vendo o shopping Almoçar Vai almoçar back lunch Então, bora, ué Sim, vamos Bom, meninas Então, agora lá Terminaram de comer E agora? Qual que é o próximo passo? Nós vamos ficar aqui no shopping Ou o que vocês querem fazer? Ah, não sei Vamos dar uma volta Dá uma volta? Então, vamos Vamos lá Vamos primeiro tirar as coisas aqui, né? Da mesa Leva o Lu Leva o Lu Vai, vamos tirar as coisas da mesa E vamos escolher a próxima Vamos escolher a próxima vítima Bateu o joelho? Eu fui empurrar, achando que a cadeira era leve Leve? Olha, Helena Cuidado Eu vou Arrola, Laurinha Vai ter que jogar aqui, embaixo Eu sei Olha a alegria Vá, vá, vá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto